Olá, a dica de hoje regula a glicose, acaba com inchação no corpo, abaixa o abdômen, acaba com o abdômen alto, faz emagrecer, regula o intestino, é um excelente tempero e faz muito bem para a saúde e é fácil de encontrar. Você encontra em qualquer supermercado, em lojas de produtos naturais e você vai usar apenas uma colher de sobremesa no dia. Estou falando de cominho, não compre o cominho moído, compre o cominho em grãos. Vou te mostrar agora para você ver como ele é em grãos. O cominho é assim, os seus grãos parecem um pouquinho com erva doce, então compre assim e triture no liquidificador para você usar uma colher de sobremesa no dia. Não use mais, vai ser todos os dias de manhã, em jejum, coloque uma colher de cominho em um iogurte integral. Se você não gosta de iogurte, pode tomar então uma salada de frutas, ok? Todos os dias, você pode fazer isso durante 30 dias. Você vai perder de 5 a 10 quilos em um mês tomando essa colher de cominho pela manhã. Depois que você tomar o cominho, deixe passar pelo menos 20 minutos para você tomar o seu lanche normal. Só evite comer coisas que venham engordar. Come pão integral, frutas, suco, leite com adoçante, de preferência estévia. Coisas que vão ajudar você a emagrecer e perder a barriga, ok? Não adianta você tomar o cominho e comer só coisas que engordam o dia todo, você não vai conseguir nada, tá bom? Então tome essa colher todos os dias para manhã, pode tomar durante 30 dias. E o pé de cominho é assim, vou te mostrar agora, de repente você tem dentro de casa, no seu quintal, é desse jeito aqui, olha o pé de cominho. Se você quiser ter um pé de cominho desse em casa, é muito fácil, você pode plantar num vaso. É só você pegar esses grãos aqui e colocar no vaso que ele nasce, tá? E fica lindo. Eu tenho aqui em casa e eu moro em apartamento, então tá fácil de você conseguir. Vale a pena, depois você vai ter o seu próprio grão, não precisa de comprar, ok? Essa é mais uma dica para você. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!